Nós... Aqui, mãe. Nós vai passar no pai... Tchau, pai, que vai estar na família. Não dá a mão, mãe. Não dá a mão, mãe. Não dá a mão, mãe. É diferente. É diferente. Deixa o sistema Lugar errado, né? Isso, isso, isso. Não dá a mão. Vem a... A parte dos nossos... Eu tô falando de venda aí também. Ele é assim, ó. Meu dinheiro é normal. Muito importante, pessoal. Parabéns. Vem pra cá na minha cabeça. Tenta. Vem pra cá.